Meu Deus do céu, meu Deus do céu gente, meu Deus do céu gente, meu Deus do céu, vamos embora gente, vamos pegar aqui. Caralho já, agora ficou, mano mané, os caras estão muito com medo, pelo amor de Deus. Caralho, fiado. Mano, tá um vazio mané, sendo arrastado. Olha isso, fiado. Vai parar outro carro lá agora, fodeu. Aí mano, tá lambendo um fudo. Meu Deus, meu Deus. Olha, 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 vai arrumar. Que nome. Olha, eu vou ter um aberto. E eu venho já. Eu vou ter uma barreira, não é? Eu vou ter uma barreira, não é? Eu vou ter uma barreira. Eu vou ter uma barreira. E aí curriculum, eu vou ter um aberto. Se inscreva no canal.